A Prefeitura de Santos está chamando os contribuintes em atraso com os tributos municipais para pagar os débitos inscritos na dívida ativa até dia 31 de dezembro de 2016 com 100% de desconto nos juros e na multa, pagando apenas em uma parcela. As pessoas podem entrar no site da Prefeitura, dívida ativa, parcelamento especial e fazerem a sua adesão ou então comparecer no Poupa Tempo com o carnê do IPTU para fazer o parcelamento ou então pagar em cota única.